Bem, nós estamos em um dos cruzamentos das ruas aqui no centro da cidade de Sobral, próximo aqui à Academia OX, um tombamento de um veículo, e assim que conta aqui no local o pessoal da perícia, e também com os agentes de trânsito, o nosso amigo Silva está também por aqui, gente boa, está por aqui, e nós vamos acompanhar aqui e mostrar aos amigos internautas a situação em que o veículo acabou ficando, olha aí, o veículo ficou desta forma que os amigos internautas estão vendo aí, nós vamos aqui tentar identificar ainda que veículo é esse, o pessoal da perícia está por aqui, o pessoal do trânsito, e nós vamos tentar identificar aqui o veículo de placas NVD 6028, é um veículo da Fiat, é uma doblou, um veículo doblou da Fiat, acabou capotando aqui, aqui em Defrente, a Academia OX, né, OX Academia, o condutor saiu inleso, né, ele, o veículo aí acabou, informações populares, é que um dos veículos acabaram invadindo a preferencial, e acabou batendo um no outro, né, e me parece que só danos materiais, nós vamos sentar aqui e conversar com algum dos meninos da perícia, para saber quais são os principais motivos que levou, né, este tombamento deste veículo. Bem, está aqui o agente Sousa, aliás, Adolfo, né, o agente Adolfo, quando vocês chegaram aqui no local, quais são as primeiras informações colhidas aí por parte aí da sua pessoa, que é o agente que compareceu aqui no local? É, boa noite, a gente está informando que ao momento que a gente chegou, a gente se deparou com o SAMU fazendo o seu informe, em que as vítimas, né, estavam sobre, empostaram o carro, em que ele foi capotado, no momento que o carro veio daí, 8h30, colidiu com ele, né, sendo que, segundo a condutora deste veículo, ela informou que o carro atravessou, e ela não teve tempo de virar, e veio lá colidir com o veículo, sabe, o veículo, as vítimas, saíram gravemente felizes, nós somos do estado das vítimas, conforme aí a gravidade do caso? A gente viu o estado das vítimas, das vítimas, não foi questão fatal, graças a Deus, e não houve questão para poder ser tão grave, né, mas foi isso, porque já tem, né, apenas escoriações pelo corpo, só isso? É, agora é só o lado médico que vai dizer, o que houve de grave, né, mas aparentemente não houve nada que é grave, né, você tem aí o nome das vítimas, as placas dos veículos que foram envolvidos nesse acidente? Não, as placas dos veículos a gente tem, dá para você passar para nós aí? Tá, e sendo que as vítimas que foram perseguidas, não deu tempo a gente escolher, pois a gente estava dando preferência, as coisas do grupo do Samoa. Que isso é preferencial, né? Primordial. Primordial, dá certo. Você tem a placa dos veículos envolvidos nesse acidente? Tem, a gente está com uma placa do veículo NVD-6028, um Fiat Dobro, certo? Que vinha com o veículo, que é um senhor, conhecido como Célio, ou então Augustinho, né, ele foi sobre o veículo da sua casa, né, e a gente também está com um veículo, né, é, 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 que vinha sendo conduzido pela senhora, né, de nome, Maria Aurinete, Dezerra Salles. Maria Aurinete, 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 Dezerra Salles. Dezerra Salles. É, era condutora do veículo. é, não houve a história, mas, o resto do espaço tem, e a gente está querendo que, é, No mais tudo bem, Adolfo? No mais tudo bem. Obrigado aí pela atenção, bom trabalho. Alguns curiosos aqui no local. Tem também aqui o nosso amigo que está por aqui também, agente de trânsito. E a gente já traz aí, através do portal 24 horas, o pessoal da perícia está aqui. A gente já traz aí as principais informações. Ali você vê o veículo. Aí este número 4 faz parte aí da perícia do pessoal. O veículo que foi envolvido é justamente este veículo aqui. É um Hyundai OIN 4005. OIN 4005. Este foi um dos veículos também envolvidos neste acidente. O estombamento do veículo, o estombamento dos veículos foram aqui na Maria Tomazes com a Bolivar João Barbosa. A Bolivar João Barbosa com a Maria Tomazes. E aí acabaram aí, portanto, trazendo alguns prejuízos para ambas as partes. Vamos ver aqui o veículo que acabou levando aqui a pancada também. Foi este daqui, ó. O veículo. Você vê a parte frontal do veículo. O veículo que acabou ficando completamente danificada pelo impacto e o outro acabou capotando. Roberto Lima, do centro da cidade de Sobral, rodando as ruas e avenidas da cidade, trazendo as informações para você, amigo internauta, do portal 24 horas com você. Roberto Lima, no detalhe da imagem.